Olá meus amigos eu aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais um vídeo e lineagens vamos lá a tela de bloqueio tá aqui marcando 97% vamos ver como vai sair até o final do vídeo de bloqueio aqui para vocês visualizar aqui essa imagem aqui e agora pegou um foco né ficou com a imagem bem legal é assim que eu gosto aqui assim é focado novo isso desse jeito eu vou vir aqui tá marcando 97 por cento tá aqui vou abrir aqui a barra de configuração dessa forma um toquezinho aqui aqui pequeno bug aqui que a gente não consegue colocar uma imagem vou abrir aqui ela faz essa forma aqui que você já conhece vou fechar aqui vamos lá para configurações tá tudo branquinho dessa forma aqui e o androide 7.1.2 lineagens aqui tá aí eu não vi diferença entre ela e a que eu fiz a praticamente eu acreditar um ano atrás eu acho que eu fiz um vídeo referente essa rua não sei quanto tempo mas foi um bom tempo eu vou abrir aqui a barra de configurações eu instalei alguns alguns aplicativos aqui como tec mundo né tá aqui alguma coisa aí eu vou fechar aqui é hoje mais também instalei tá aí vou dar um toquezinho aqui ó a criança aqui a imagem meio que tá mais tá mais do jeito que eu que eu gosto tá aqui vou sair daqui vamos lá para o YouTube já tá marcando 95 por cento já caiu 2% de bateria tá aí o YouTube vou dar um toquezinho para voltar é que mais eu instalei o grande que eu fiz só vamos sair daqui se a gente dá um toquezinho aqui ó e ela faz isso abra essa barra de configurações a gente abre aqui tem essas configurações mas bem fraca bem fraco meio que não tem mais nada só tem isso aqui não tem mais nada só isso aqui ó negação não gostei não gostei aqui vou soltar aqui é que se a gente vem aqui para aplicações né na configurações não tem nenhum controle você pode ver aqui ó não tem nenhum controle tem nada eu ativei a opção do desenvolvedor tá bugada também não gostei só pode instalar esses aplicativos aqui e para fechar as partes a gente toca aqui no botão Home eu vou abrir aqui e a gente faz assim é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo e Oi